Música Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Música Música Gente, olha como que tá isso aqui Todas as casas são demolidas, destruídas Música Demolidas, destruídas A gente nem sabe pra onde que vai O que que vamos fazer Música Olha isso! Olha isso, Vanessa! Olha isso, Vanessa! Música 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 Meu Deus do céu, meu Deus Música 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 Amém.